Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Hoje, na continuidade desse programa, o Marco Encontros Artistas, que é uma série de encontros produzidos pelo Museu de Arte Contemporânea da USP, pelo Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas, a gente recebe a segunda artista do ano a participar do encontro, a Lenora de Barros, uma artista que hoje nós estávamos discutindo, que eu tinha a mais absoluta certeza que era uma artista extremamente bem representada dentro da coleção do Marco, e percebi há poucos dias que não é assim. Gostaríamos, no futuro, reverter essa situação, porque eu acho que ela faz parte, ou ela é fruto e faz parte de uma certa facção, ou de uma certa faceta da produção artística brasileira aqui de São Paulo, que desenvolve um trabalho extremamente singular, de trânsito entre algumas modalidades artísticas, e não restritas apenas a que tradicionalmente nós chamamos de artes visuais. Então, ao invés de ficar falando sobre a Lenora, eu vou passar a palavra para ela, então, para que ela apresente a sua fala, e depois nós abrimos para eventuais questionamentos, perguntas e tudo mais. Muito obrigado. Obrigada, Otávio. Bom, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e ter essa oportunidade também de mostrar um pouco do meu trabalho, da minha trajetória. Aliás, até a minha ideia também é aproveitar a ocasião para mais mostrar do que falar sobre, no meu caso. Porque, às vezes, é difícil para o artista falar do trabalho, embora seja ele quem mais o conhece. Enfim, eu agradeço muito o convite do Tadeu, do museu, e, bom, eu vou iniciar, na verdade, de certo modo, pelo final. Eu vou mostrar, é um vídeo que registra a última exposição que eu fiz no final do ano passado, que se chamou Sonoplastia. Eu vou, primeiro, passar o vídeo, depois, daí, eu vou falar algumas coisas para a gente introduzir, enfim, a conversa. Tive uns pequeninos problemas técnicos, que é de praxe, então, eu estou trabalhando com dois computadores. Ilumina aqui. Aqui. Agora, ali. Ilumina. Ilumina aqui. É a única coisa que eu lembro. Não se esqueci tudo. N, A, B. Nada. Acho que aqui. Essa daqui não é assim. Não. Então, acho que eu posso... Não, está aí. Ah, mas é do lado da escola. Olha, acho que a única coisa que eu lembro daquele dia... Eu vou ver lá em cima, acho que lá em cima... Aqui não tem som de nada. Entra pelo outro lado. É. É. Aqui está fechado. Entra pelo outro lado. Deixa eu ver lá embaixo. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não entra pelo outro lado. Não entra pelo outro lado. Olha, acho que lá. Olha, o que está faltando? Ah, só falta aquele ali. Então, conforme eu falei, esse foi o meu último trabalho, realizado em dezembro do ano passado, no dezembro, na Milã. E foi, na verdade, foi um projeto que nasceu a partir de uma experiência que eu vivi também na Bienal do Mercosul, em 2009, onde eu participei também como curadora, que era uma Bienal, justamente, talvez vocês saibam, que era toda feita por artistas. Eu curei uma rádio e, com isso, acabei entrando mais ainda no universo sonoro, que, de algum modo, já faz parte da minha trajetória, conforme eu vou mostrar para vocês. Então, esse trabalho eram dez pontos sonoros na parede, de um dos lados, e em cada um é que aqui o som, enfim, esse é um registro que a Gabriela Bernard fez, apenas só para eu poder ter esse material e tal, até para mostrar para vocês também. E eram dez pontos onde eu criei situações, vamos dizer, a performance vocal é toda minha, mesmo as vozes, a voz masculina, enfim. Então, a ideia era trabalhar com situações fora do contexto. Algo assim que, vamos supor, por exemplo, quem mora aqui não está, foi buscar linguagem no deserto. Então, por exemplo, essa era uma das frases, ou uma outra situação onde eu ficava, onde tinha, desculpa, eu estou um pouquinho nervosa, confesso. Mas, outra situação, por exemplo, sei lá, como o próprio nome, aliás, que foi importante, quando eu lembrei dessa palavra sonoplastia, no meio do processo, foi onde o processo deslanchou, porque eu vi também uma oportunidade de trabalhar com sons já pré-fabricados, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu peguei na internet som de barulho de carro, e daí eu imaginava situações, sei lá, daqui não dá, daqui não dá, passa um carro. Então, são situações, vamos dizer, cenas sonoras, em que o próprio espectador ouvinte, no caso, ouvinte, porque daí eu adotei esse sistema, que é um sistema até antigo, eu lembro, quando era criança, de pegar copo e ouvir na parede. Enfim, então, a pessoa ali entrava no ambiente, no espaço, ela tinha aqueles copos, e ia ouvindo essas situações e daí entregava, quer dizer, o trabalho estava entregue a esse espectador. Bom, agora eu vou tentar fazer um feedback aqui, uma retrospectivazinha, tentando contar um pouco, quer dizer, essa minha trajetória e, de algum modo, quase, quer dizer, eu espero que não seja, não vai ser tão longo, mas de onde vim, onde estou e para onde vou. Aqui eu tenho, das primeiras, eu até trouxe depois, sei lá, depois, se alguém quiser dar uma olhada, eu trouxe o original, que às vezes é gostoso ver, é ao vivo e a cores. E esse, na verdade, é o meu primeiro trabalho. Esse trabalho se chama Homenagem a George Segal, que é aquele escultor americano, que trabalhava com figuras de gesso, situações assim, vamos dizer, instalações onde tinham cenas, que eu me lembro que eu vi na Bienal, acho que foi em 1969, e eu lembro que eu fiquei muito impressionada e tal, com aquelas figuras, e ele criava situações assim, vamos dizer, um poço de gasolina, talvez, imagino também que vocês conheçam. Até na época, até eu era bem mais apaixonada do que eu, até hoje em dia nem acompanho mais muito o George Segal, mas, de todo modo, eram situações assim, vamos dizer, tinha um poço de gasolina, situações assim, de pessoas solitárias, fulano sentado com uma garrafa de Coca-Cola, assim, essa escultura em gesso e tal. Enfim, e de algum modo aquilo eu curti, e daí eu fiz esse trabalho a primeira vez, essas fotografias, não, na época nem pensava, quer dizer, nem dava nome aos bois, vamos dizer, performance fotográfica, etc., mas, na verdade, ele foi motivado por um professor que pediu uma crítica à sociedade de consumo. E daí pensei, eu falei, bom, trabalhar, tal, pensei no George Segal, coisa tal, a pop art, faz uma crítica à sociedade de consumo, e por aí foi. E daí fiz, e naquele momento, né, esses, isso foi 75, 74, 75, depois, em 76, eu participei justamente, foi a minha primeira publicação, e que era, aquele momento todo, esse período e tal, a gente estava, quer dizer, a forma de você mostrar trabalhos era muito através de revistas, de publicações alternativas, que foi todo esse período onde tinha, enfim, poesia em greve, corpo estranho, era todo, era um grupo de artistas e poetas, no caso também, quer dizer, o Júlio Plaza, a Regina Silveira, os irmãos Campos, da poesia concreta, 10 Pinhatari, enfim, e o pessoal mais jovem ali, que estava, que a diferença também nem era tanta, mas, de todo modo, chegando, e a gente começou esse trabalho com essas revistas. Aliás, um parênteses aqui, que eu super recomendo para vocês, uma exposição que está tendo na Galeria Virgílio, que abriu há uma semana, que é justamente sobre a produção desse período, quer dizer, vindo até os dias de hoje, e eram edições até, por exemplo, essa é a curadoria do Omar Khuri também, que é professor, poeta e tal, artista, e o Paulo Miranda, que foram, assim, um dos grandes heróis dessa história, digo assim, porque até hoje eles ainda fazem publicações, revista artéria, e na época até a editora se chama Edições NoMUC, porque realmente eram feitas em serigrafia, em casa, no MUC total. Então, bom, e só para dar um pouco o meu contexto também, eu tenho uma formação, assim, um pouco enviesada, vamos dizer assim. Na verdade, eu tive estímulo, vamos dizer, tanto da linguagem visual, porque meu pai, Geraldo de Barros, era artista, e a minha mãe sempre foi uma pessoa que me estimulou muito com relação à palavra, à literatura, à leitura. Então, eu meio que cresci nessa, digamos assim, com esses dois impulsos de imediato. Ao mesmo tempo, eu convivi também, desde cedo, quer dizer, num ambiente com os poetas concretos, com o grupo Noigandres, enfim. Então, tem todo um contexto aí que acabou me estimulando. E inicialmente até eu tinha uma, como se diz, uma... Eu tinha uma, sei lá, naquele momento, uma vocação até, muito com relação à palavra. Eu acabei fazendo faculdade de fisilinguística, até aqui na USP, e também, no momento e tal, era ali, anos 70, também, empolgada com a coisa da semiótica, estruturalismo. Então, eu tinha todo esse lado e, ao mesmo tempo... Mas depois, aos poucos, quer dizer, mesmo no início da minha produção, quer dizer, considerando que esse foi um primeiro trabalho, no início da minha produção, eu posso dizer assim, vamos dizer, que eu nasci... quer dizer, que eu venho da coisa da poesia visual. É meio um... quer dizer, venho numa tradição da poesia concreta, assim, me coloquei, de algum modo, como desafio, embora não conscientemente, a ideia de levar à frente algumas conquistas da poesia concreta, algumas colocações, particularmente, uma expressão que eu gosto muito, que eu acho que, de algum modo, resume um pouco esse rumo aqui que eu persigo, que é a expressão, uma expressão do James Joyce, que é verbo e voco visual. E isso está, inclusive, no plano piloto da poesia concreta, quer dizer, o aspecto verbo e voco visual da linguagem. Ou seja, trabalhar a linguagem a partir desses vários pontos de vista, quer dizer, das várias linguagens. O verbal, que a gente considera a palavra, o voco oral, a sonoridade, e isso vai estar... tudo isso que eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Estou fazendo um preâmbulo aqui. Vai estar presente. E horas, hora, um... De todo modo, quer dizer, tudo isso acaba estando, a minha necessidade foi tentar levar isso para o espaço, literalmente, ou seja, numa situação de... Quer dizer, daí achei formatos, instalação sonora, instalações de modo geral, vídeo. Então, foram formatos ali que eu fui perseguindo, fui me valendo para justamente poder desaguar essa história do verbo e voco visual. Eu vou mostrar rapidamente para vocês também, quer dizer, agora... O George Segal, na verdade, esse trabalho, em 1985, acabou virando um vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu produzi a partir dessa mesma situação do George Segal. Ele está bem velhinho, mas... Enfim... De qualidade. De qualidade. Amém. 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 Bom, então, esse vídeo, ele foi feito em 85, a direção é do Walter Silveira, que é um amigo, é videomaker, poeta também. E, na verdade, é um vídeo onde eu performo e o Walter, aliás, até, quer dizer, esse trabalho particularmente, eu tenho que, o que eu sempre falo, os meus olhares parceiros, esse é o dos que eu tenho que mais confiar, porque eu fico ali, utilizada visualmente para poder. Então, de todo modo, eu fiz a performance e foi registrada. E ali, de algum modo, eu sempre persegui também essa situação patética, sabe, que até me impressionava também no George Seagull, daquele cara ali com a garrafa de Coca-Cola no meio da estrada, aquela situação. Então, a ideia de dar uma solidão, você tem um ambiente, assim, a sonorização foi feita posteriormente, né, porque, inicialmente, na época, a gente fez, bom, eu também, dentro do meu contexto, quer dizer, de formação e tal, quer dizer, ali, nos 60, 70, né, final dos anos 60, 70, onde eu tenho, assim, vamos dizer, a base mais de formação. Então, é um contexto onde você, quer dizer, vai dos Beatles, né, que eu era fanática pelos Beatles, Beatle-maníaca, tenho carteirinha dos Beatles, do fã-clube de Liverpool, eu tinha 11 anos de idade, tenho, eu tenho uma história longuíssima dos Beatles, que uma hora eu conto. Mas, bom, eu era a Beatle-maníaca que era mais apaixonada pela Yoko Ono, que eu acho que era a única no mundo, eu adorava, eu achava a Yoko Ono, sempre achei, adorei, eu falei, poxa, ela é a mulher perfeita, maravilhosa, casou com o Joe Lennon, ainda tem um trabalho que eu adoro, tudo de bom. E, então, quer dizer, grupo fluxos, todo esse contexto ali, arte conceitual, a pop, os Beatles, e por aí vai. Então, inicialmente, eu usei a música dos Beatles, foi a primeira versão, mas depois, um pouco mais para frente, eu resolvi criar esse som com o Sid Campos, que é um parceiro meu, que a gente vai ver bastante situações onde eu trabalho com ele, tem coisa. Bom, aqui, bom, esse é um trabalho que eu brinco, até que é o meu hit na parede. Esse trabalho, assim, para mim, é muito caro, ele teve um, eu acho que ele representa, assim, hoje até, anos depois e tal, olhando para trás, cada vez mais, eu vejo esse trabalho como uma espécie de uma metáfora, assim, de todas as minhas questões. Essa ideia de trabalhar no entre, nas fronteiras da linguagem, e o processo de criação desse trabalho que se chama Poema, embora você não tenha uma palavra, o processo foi muito curioso, porque eu passei durante, acho que um ano, acho que talvez até um pouco mais, isso ali pelos idos de 78, 79, tentando produzir, criar um poema com palavras que expressasse o processo de criação de um poema. Eu estava naquele momento, vamos dizer, impregnada de leituras de Malarmé, lance de dados, a página em branco, e eu me lembro que eu sentava na máquina de escrever e olhava a página em branco, e olhava aquele teclado, eu falava, nossa, aqui você tem todo o potencial, quer dizer, todos os poetas ocidentais trabalharam com esse alfabeto e desse alfabeto, criaram tantos poemas. Enfim, então eu queria falar um pouco disso. Quer dizer, seria a ideia da língua, idioma, fecundando a linguagem, e daí o nascimento do poema. E isso, olha, tentei escrever, escrever, escrever com palavras, eu tenho anotações, eu tenho esses dactiloscritos, e, no entanto, enfim, eu nunca ficava satisfeita. E, curiosamente, eu tive um... foi estranho, assim, porque eu um dia estava lendo, tal, não sei o quê, era tarde da noite, fui dormir, e ali, sei lá, sabe quando você está ali entre o sono e a vigília e tal? Então, de repente, eu juro para vocês, foi impressionante, assim, começaram, assim, eu meio acordei sobressaltada com essas imagens, assim, eu ouvi até clique da máquina. Daí eu falei, gente, eu, quer dizer, daí me veio esse ímpeto, eu lembro que eu levantei, me deu uma fome, fui para a geladeira, abri a geladeira, daí ficava aflita, eram, sei lá, uma, duas da manhã, não tinha como realizar aquilo naquele momento. Bom, enfim, no dia seguinte, acordei, primeira coisa, chamei minha irmã, Fabiana, que também é artista, está hoje, e daí falei, Fabiana, eu tive essa ideia, assim, assim, bom, enfim. Daí produzimos o trabalho e ela foi esse meu olhar parceiro. E eu acho, quer dizer, para mim, eu acho que esse, quando eu digo que ele é um pouco, eu acho que ele é bastante representativo de todo esse, porque aqui você tem, vamos dizer, exatamente essa ideia, por exemplo, que eu acho que eu até, de algum modo, herdei muito, o legado da poesia concreta, hoje em dia, no meu trabalho, eu vejo muito por aí essa ideia de você tentar, quer dizer, de você trabalhar dentro da própria linguagem, na concretude da linguagem, quer dizer, enfrentar, quer dizer, para mim é questão, quer dizer, até hoje, eu vou focar, focar, quer dizer, o trabalho a partir de dentro da própria linguagem. E eu acho que, de algum modo, isso está expresso nesse poema. E agora eu vou mostrar para vocês, a seguir, quer dizer, algumas, é um videozinho, esse é rapidinho, na verdade foi feito posteriormente, mas agora eu vou entrar aqui em uma situação de línguas, em geral, que esse elemento, língua, linguagem, quer dizer, língua como representante da linguagem, está presente e cada vez fica mais claro para mim, olhando para trás, como... 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 O que é isso? Bom, esse é um vídeo posterior e tal, mas onde, justamente, quer dizer, aí entra também, se chama No País da Língua Grande, da carne a quem quer carne. Na verdade, essa frase, eu trabalhei com ela, esse título, enfim, trabalhei com esse verso, vamos chamar de verso, trabalhei com ele quando teve a Bienal em 1998, da antropofagia, e eu participei junto com o Arnaldo Antunes, o Walter Silveira, enfim, a gente fez ali uma reflexão sobre a antropofagia, e daí esse trabalho nasce ali. Da mesma forma, Esse trabalho, a primeira versão dele foi feita também por ocasião da Bienal, eu fiz com um banner e tal, e a questão de um ano atrás, não, quase dois anos atrás, eu refiz, porque na época, enfim, não tinha tanto recurso de... E aqui a ideia, justamente, que a gente tem essa expressão também, que língua não tem osso, aqui, sei lá, a imagem que eu tentei criar com essa montagem, é a ideia, justamente, de você ter a língua, a linguagem, a flexibilidade que você tem, até a partir do próprio órgão e a própria língua, embora seja um sistema onde você trafega e tal. Por outro lado, você ter um extremo dessa flexibilidade, dessa coisa, sei lá, entre aspas, mais orgânica e tal. E, por outro lado, a espinha dorsal, que, assim, meio... É difícil ficar também, mas meio representando uma situação de rigor, de construção. Tentei, sei lá, perseguir um pouco essa metáfora. Então, quer dizer, eu tenho outros trabalhos onde a minha língua, a própria língua, está presente. Quer dizer, também fiz um que é uma sequência da minha língua ao longo do tempo, que eu venho fotografando. Enfim, tudo isso para dizer que a coisa nasceu ali e que foi caminhando. Bom, aqui vamos voltar um pouquinho. Na verdade, é o meu primeiro livro. Eu estou agora lançando, em maio, o meu segundo livro, finalmente, depois de... Porque eu tinha esse e agora o próximo. Quer dizer, levei muito tempo. Eu tive um período, assim, de uma... Quer dizer, de algum modo, eu tenho uma produção... Hoje em dia, nem tanto, mas a minha produção sempre foi mais homeopática e tal. E, ao mesmo tempo, quer dizer, na época, conforme eu disse para vocês, quer dizer, a gente fazia tudo no MUC. Então, esse livro, na verdade, eu lancei em 83, mas reúne uma produção minha, entre vários outros trabalhos. São 12 poemas visuais e reúne desde 75. Vai de George Seagal até 1980. E alguns desses... Aliás, esse livro tem aqui no MAC. Alguns desses poemas foi uma experiência muito incrível, porque eles nasceram, primeiramente, em videotexto. O videotexto foi uma coisa muito importante, que foi um evento, quer dizer, uma coisa promovida pelo Júlio Plaza, que era uma pessoa extremamente inquieta e curiosa, etc. E o Júlio um dia chegou para nós, chamou vários e tal, que eram vários artistas, poetas e tal, dizendo que ele estava com acesso, que na época era telefônica, enfim, Telespe, Telespe. A Telespe ia lançar uma coisa que era videotexto e tal, que, na verdade, já era uma coisa... Quer dizer, ele funcionava com visual... Você se comunicava, vamos dizer, era para falar no telefone, já como um Skype, vamos dizer, só que com palavras. E você tinha recurso de movimento, de cores. Então, foi uma... Foi, assim, foi fascinante. Foi um momento, realmente, eu considero o privilégio de ter vivido esse momento, que eu acho histórico, de você ver... Foi a primeira vez, a primeira possibilidade de trabalhar, de você trabalhar com texto em movimento. Quer dizer, era tudo que, em um certo sentido, a própria poesia concreta sonhou, e ali estava se materializando. Então, eu vivi uma experiência curiosa, porque, por exemplo... Por exemplo, esse é um poema que nasceu como... Nasceu em movimento. Eu tinha, como vários outros que têm no livro, eu trouxe só esse, mas ele nasceu em movimento. E depois eu tive que fazer o caminho inverso. Então, foi... Eu tive que fazer adaptações ali. Mas o fato é que a experiência, eu acho... Depois, ela, dois anos depois, teve uma exposição no MIS, que reuniu um grupo grande, e depois, mais uns dois anos depois, teve na Bienal também, teve o vídeo texto. É pena que tem muito pouco registro desse material. Eu até tinha, na época, feito um vídeo, que na época era aquela... Tipo, o Betacanda, da própria tela, mas isso se perdeu. Enfim, mas foi assim, é uma coisa que eu acho que mudou, mudou muita coisa. Esse, eu vou aproveitar aqui também, eu vou fazer uma leitura aqui, ao vivo, desse poema. A ideia aqui, justamente, dois sentimentos extremos, mas que você pode... Você tem, vamos dizer assim, Vou fazer aqui. Ri. 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 Chora. Ah, 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 ah Obrigada. Então, eu estou aqui colocando as coisas para mostrar as várias frentes, justamente, que até já começam a nascer a partir desse primeiro livro. Quer dizer, ao mesmo tempo em que eu trabalhava com fotografia, com essas performances, fotoperformances, vamos dizer assim, eu também trabalhava com a palavra, papel, etc. Bom, aqui a gente vai para 1990, desculpem, a imagem é muito precária, porque foi feita a partir de um xerox, porque eu perdi as fotos negativas, etc. Mas o fato é que é uma exposição... Bom, quando foi em 89, 90, eu fui morar na Itália. Eu sou casada com um jornalista, meu marido, na época, foi ser correspondente em Milão. E foi uma oportunidade super bacana para mim e tal, para poder me dedicar ao meu trabalho e tal. E, enfim, daí essa foi a exposição que eu fiz, uma exposição que eu fiz numa galeria em Milão. Aqui a foto, na verdade, as duas fotos são do último dia em que já tinha acabado a exposição. Mas, na verdade, essa exposição se chamava Poesia é Coisa de Nada. E foi um momento importante para mim, porque justamente é um momento onde eu pude focar com calma no meu trabalho, só me dedicar a ele. E, de algum modo, eu estava até retomando algumas questões. Eu acabei refazendo a experiência do George Segal, porque eu também tinha... Quer dizer, não por isso, necessariamente, mas eu tinha perdido os negativos, mas, na época, também passei o próprio vídeo e criei alguns trabalhos novos e resolvi trabalhar também com bolinha de ping-pong. Então, a exposição chamava Poesia é Coisa de Nada, mas, e, ao mesmo tempo, eu estava dentro de todo um universo de... Eu não disse nada, poesia é coisa de nada, um universo todo, vamos dizer, de uma certa negatividade, mas não no sentido de negatividade, de recusa, e que depois também fui percebendo, depois a gente vai entender melhor, que isso, de algum modo, também acaba me acompanhando, como essa coisa, por exemplo, eu sempre fui muito... Desde criança eu ficava puxando... Quer dizer, essa coisa de dupla negação, por exemplo. Eu não disse nada. Eu não disse nada, significa que eu disse alguma coisa. Então, eu tinha toda essa filosofia, ficava quase viajando nessa situação. E, bom, então, por exemplo, a temática do silêncio... Aqui, por exemplo, é uma sequência, porque isso vai ser o vídeo seguinte, é uma sequência que eu criei em 90, da palavra silêncio, quer dizer, está em negativo, as imagens positivas vão aparecer depois disso, mas eu tirando ou colocando da boca, quer dizer, vamos dizer, é uma fotoperformance nesse sentido. Depois tem também um outro trabalho que depois a gente vai ver, eu não disse nada. Bom, e daí eu forrei o chão da galeria, aqui já não tinha mais, com cinco mil bolinhas de pingue-pongue, onde foi... Nossa, foi uma farra, né? Dia da abertura e tal, criança, aquela coisa toda, do que a bolinha, justamente, a ideia foi pegar a bolinha, e o trabalho carro-chefe da exposição era uma almofadinha, que não está aqui, infelizmente, mas era uma almofadinha onde eu coloquei essa bolinha impressa em tampografia, que é serigrafia, assim, curva, e impressa em... A frase, poesia é coisa de nada. E essa bolinha, eu tentei criar, assim, uma espécie de um trembleu, que você olhava essa bolinha na almofada, ela parecia que era pesada, funda, então, visualmente, você tinha essa impressão. E justamente escolhi a bolinha, a bolinha é uma coisa tão insignificante, quer dizer, ela passa a ter função, claro, no jogo de pingue-pongue e tal, mas, ao mesmo tempo, o próprio material dela, ela quica-se, é uma coisa que... E, nesse momento, então, eu inaugurei uma série que foi até um certo período, que eu tenho produção nesse sentido, que são os pingue-poems, pingue-poemas. E, então, a bolinha passou a pertencer, vamos dizer, ao meu trabalho e caminhando e tal, em algumas... Aqui, por exemplo, é um dos trabalhos que eu tinha, que eu citava nessa exposição, que eu fiz com a Bettina Muzatti, e daí essa ideia, justamente, da coisa em si, quer dizer, ela passou assim, ela ganha vários significados conforme o texto e a situação, o contexto onde ela participa. E, bom, aquele silêncio, justamente, que é essa imagem, mais à frente, isso foi em 2006, foi na paralela de 2006, daí eu retomei, porque também tem muito isso, uma coisa também que agora, com o tempo, eu estou percebendo, eu revisito trabalhos, vou lá atrás, trago, eles ganham novos contextos, viram, passam a ganhar outros significados. E aqui, eu resolvi fazer essa, vamos dizer, na época eu estava assim, que é uma coisa ainda que eu me preocupo, quer dizer, me preocupa, eu quero realizar, ir mais fundo, que é a relação de trabalhar, quer dizer, trabalhar com imagem, movimento e fotografia, vídeo e fotografia. E aqui, justamente, eu coloquei, ali naquela base, ali, nós vamos ver agora, era um vídeo pequenininho, onde ele era exatamente o inverso, ele foi filmado com as imagens em positivo, e a ideia era de você, você tinha o vídeo pequenininho, as imagens maiores, ao mesmo tempo você tinha o som, porque era um som que mesmo ali, naquela imagem pequena, um som alto, um som potente, e a ideia, justamente, era subverter ali, enfim, a palavra silêncio. E aí Ah. Bom, então aí, quer dizer, para mostrar também essa coisa de ter trazido lá de trás outros trabalhos. Aqui nós estamos em 94, onde eu realizo minha primeira instalação sonora, vamos dizer assim. Então, aí, considerando o que eu falei inicialmente, o verbo e voca o visual, aí é um momento onde eu começo, de fato, a trabalhar performances vocais e tal, que depois vai se aprofundando, até mesmo para chegar até no sonoplastia, que foi aquele vídeo inicial que a gente viu. Isso aqui era a exposição Arte Cidade, que foi feita, eu fiquei, isso foi em 94, com a curadoria do Nelson Brissac, Peixoto, e era Cidade e Seus Fluxos. E eu fiquei num prédio, era um prédio, o Edifício Guanabara, ali no Anhangabaú, que era muito bacana e tal, e eu escolhi essa sala para trabalhar. E a ideia, quer dizer, aqui é curioso, porque também foi um trabalho que nasceu um pouco também, de um poema do Drummond, que fala da gota d'água, da gota d'água na pia, pingando, e que vai, vamos dizer, arruinando ali, enferrujando, vai danificando aquilo, e, na verdade, você não está vendo o que está passando ali por trás daquela gota intermitente, quando você vê uma pia toda branca, que está lá por trás, está tudo. Então, eu escolhi esse ambiente, onde eu tentei, que ele era um ambiente comprometido e tal, ali arruinado, o teto, era tudo. E daí a ideia de criar esse contraste, um lugar meio antisséptico, antialérgico, antitérmico, uma coisa meio hospitalar também. E aí eu retomo a bolinha de pingue-pongue, onde ela aparece com o texto, a cidade oxida. E eu construí junto com um engenheiro maluco, na época, que era uma figura e tal, e nós construímos um mecanismo, eram 10 mil bolinhas de pingue-pongue, impressas também em tampografia, a cidade oxida, que a cada um minuto pingava, tinha um chip que acionava, enfim, uma traquitana maluca, e a cada um minuto pingava uma bolinha, e isso ficava seis horas por dia, durante o mês todo da exposição. E a cada momento que essa bolinha pingava, saia pela sala, que ficava ali, vinha a minha voz, assim, vamos dizer, uma voz também gutural e tal, que eu fazia, a cidade oxida. Daí tinha toda uma coisa da água, eu trabalhava, né? Quer dizer, isso foi trabalhado em estúdio e tudo, e a cada um minuto, e isso intermitentemente, um mês todo. Até que no final, tal, depois eu peguei todos os bolinhos, daí no último dia, tal, abrimos a janela, eu joguei tudo, joguei ali no Nangabau, foi uma loucura, foi um barato. E aquilo que, foi assim, uma coisa muito energética, maluca. E, bom, essa então é a primeira instalação onde entra a questão sonora. Bom, aqui, já estamos em 2000, 2000, 2001, perdão. E esse trabalho foi feito no SESC Pompeia, se chamava Homenagem, é Ping Poema para Boris. Antigamente, tinha, anualmente, tem o Prêmio Multicultural do Jornal Estado de São Paulo. E a Angélica de Moraes curava uma exposição onde ela convidava artistas para dialogarem com os indicados ao prêmio. Aliás, até faço questão publicamente de fazer um parênteses. É tão engraçado porque tem vários, tem meu currículo em vários sites, acho que até mesmo no do Itaú, que diz que eu ganhei o Prêmio Multicultural Estadão. E eu sempre falo que eu não ganhei. Na verdade, eu estava homenageando, daí, no caso, nesse ano, um dos indicados ao prêmio era o Boris Schneiderman, que é professor, enfim, uma pessoa maravilhosa e que faz um trabalho maravilhoso de divulgação da cultura russa, Brasil, traduções, enfim. E ele era indicado ao prêmio. Na época, tinha o VAR, tinha a Marilena Schaui, até que o Nelson Lerner trabalhou com a Marilena. Quer dizer, enfim, cada um escolhia. E daí eu resolvi, a partir do fim da coisa russa e tal, de criar um diálogo, um pingue-poema com as vanguardas russas. Quer dizer, no caso, por exemplo, sei lá, você tem ali... Daí eu resolvi trabalhar também com todo o universo das raquetes, do jogo de pingue-pongue. E a partir das raquetes, das ferragens, etc., criar trabalhos que, por exemplo, ali você tem os atletas do Malevich, tem uma homenagem a um trabalho do Rodchenko, Elisitsky, enfim. Então, a ideia era essa, criar esse diálogo. E eu também, bom, daí fiz um mural com um cartaz de Lambi-Lambi, até por coincidência, esse cartaz está exposto nessa exposição da Virgílio, e eu fiz uma coisa de trabalhar com a capa do livro do Mayakovsky, que era o disto até que foi traduzido pelo Boris, Augusto e Aroldo, e Aroldo de Campo. E daí eu criei um som, que era justamente essa partida de pingue-pongue, pingue-poiema, pingue-poe, que você ouvia. Então, foi gravada em dois canais, com a Noemi Jaffe, foi até quando eu conheci a Noemi, que é também poeta, escritor. E daí a Noemi fala russo, e daí nós fizemos, eu criei um texto, e que trabalhei também com palavras proparoxítonas, que também iconizassem de algum modo, e que funcionassem também, tipo, de raiz grega, sei lá, por exemplo, poética, que em russa é poietica. Então, também, algumas palavras que pudessem ser reconhecidas nas duas línguas, e ao mesmo tempo, que pudessem gerar essa iconização com relação ao som do pingue-pongue. Então, você tinha poética, caótica, e esse... Bom, nós vamos ouvir esse som agora. um... T... T... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 Bom, aqui é quase um capítulo à parte dentro do meu trabalho, que eu vou resumir aqui rapidamente. Na verdade, esse é um trabalho que eu... Ele nasce, o Procuro-me, ele nasce no dia 11 de setembro de 2001, com a queda das torres, enfim, aquele ato terrorista, etc., etc. E daí eu me lembro, quer dizer, eu já tinha essas imagens. Essas imagens foram feitas em 94, que eu até tinha uma coluna no Jornal da Tarde, também vou mostrar um pedacinho dela, num cabeleireiro que tinha no shopping Iguatemi, tinha na porta do cabeleireiro, que eu achei a coisa mais insólita do mundo, né? Imagina, alguém que vai... Daí você tinha um álbum lá, que você escolhia, cabelos, e eles faziam uma foto, era um Photoshop da vida, assim, né? E daí eles te davam um vídeo com, quer dizer, um cassete, assim, com as várias imagens que você tinha escolhido. E eu me lembro até que quando eu fui fazer a foto, né, eu fiz essa... Eu não sei, me veio esse instinto de fazer com a cara espantada. E daí o fulano ainda virou e falou assim, nossa, mas você vai fazer essa cara e tal? Eu falei, não, tudo bem, vamos ficar tranquilo. Daí expliquei, na verdade, sei lá, eu vou usar isso pra alguma coisa, não tô fazendo a sério. E daí fiz essas imagens, depois publiquei uma ou outra na minha coluna, mas dentro lá de um outro contexto. Quando teve a história das torres, né, eu... Aí lembro, o Bush ali e tal, o Bin Laden, procurado, vivo ou morto, e mostrou aquele cartaz de wanted, estava no site do FBI e tal. E foi incrível, assim, porque eu estava vendo aquilo e eu falei, caramba, lembrei, né, porque aqueles cartazes, né, de procurado e tal, bom, enfim, de algum modo, né, que até acaba passando lá pelo Duchamp também, né, que, aliás, é também uma peça fundamental na minha formação. Mas, enfim, eu sei que na hora eu tive essa, eu tive e falei, vou fazer um cartaz. E daí, na época, até acabei publicando, ali, 15 dias depois e tal, acabei publicando que o caderno mais da Folha de São Paulo, na época, era até tabloide, né, e na contracapa, daí eu publiquei o Procuro-me, foi a primeira versão que eu fiz com quatro dessas imagens e tal. Daí, isso foi em 2001. Quando foi em 2002, eu fui convidada para fazer no Centro Universitário Maria Antônia, né, porque na época o Lorenzo Mami, né, que era o diretor, ele, bom, enfim, ele queria aquele espaço de entrada ali, acho que todos aqui conhecem, né, Maria Antônia, a ideia era que a cada dois meses um artista fizesse uma intervenção com plotagens, né, e daí ele me convidou para ser a primeira e daí eu resolvi colocar os quatro cartazes no Maria Antônia. Com isso, quer dizer, isso passou, sei lá, uma semana, dez dias e tal, eu recebo, eu acordo numa segunda-feira e com um telefonema do, na época, o Fábio Cipriano, da Folha de São Paulo, dizendo que meu trabalho tinha sido atacado durante a madrugada, que tinham pichado e tal. E daí foi aquele surto, falei, nossa, como assim, né, aquela... Assim, de imediato foi uma coisa, assim, violenta, eu fiquei, levei um susto, falei, poxa, sacanagem, né, né, né. E daí, qual era a minha opinião, blá, blá, blá. Bom, daí a Folha noticiou, tal, passa um tempinho ali, bom, ligaram para o Lorenzo e tal, daí, conversei com o Lorenzo, o que a gente ia fazer, e ele falou, olha, eu acho que, né, a gente devia tirar, porque senão vai, vai, de repente, sei lá, a gente não sabe o que que é, os caras podem... Daí eu falei, Lorenzo, eu vou te pedir, porque eu estava com uma viagem marcada, aí eu falei, eu queria te pedir só um tempinho para eu digerir um pouco essa história, pensar o que que eu vou fazer. Então, ficou lá o trabalho, eu viajei, nisso chegou, começaram a chegar cartas no Maria Antônia, com, por exemplo, aqui, ali, que tem ali embaixo, era, por exemplo, primeiro era uma carta, assim, completamente, assim, era meio, um discurso meio doido, assim, mas, enfim, que falava da arte, que eu tinha que me curar da arte, e nisso veio o projeto que os pichadores, porque os pichadores, na verdade, abriu, o guarda abriu a porta, eles saíram correndo e largaram as tintas, latas de tinta, tudo. Quer dizer, na verdade, eles tinham um projeto e se intitulavam Art Attack, no nome do grupo. Eles tinham um projeto de transformar o trabalho naquele ali, tirar o pró, deixar só o curume, e tinham todo um discurso em cima disso, assim, um discurso estranho, mas, enfim. Daí, eu fiquei com aquilo, o que eu faço, o que eu faço, o trabalho pichado. Enquanto eu ainda estava pensando, o trabalho sofreu um novo ataque. Ou seja, passaram também de madrugada, só que recortaram e levaram umas três imagens. E daí, bom, eu falei, gente, eu tenho que agir rápido, ou tiro, acabou, jogo tudo fora, encerro esse capítulo. Mas aí eu falei, não, eu falei, não, esse trabalho é meu, esse trabalho é meu, ele vai voltar para mim, eu vou fazer o resgate desse trabalho. Daí, eu resolvi inverter a coisa do procuro-me, daí eu fiz, bom, ali tem uma imagem, eu tenho muitas outras, mas, enfim. Deu transformando a palavra procuro-me, quer dizer, em procura-se, quer dizer, a ideia de virar o jogo. E retrabalhei o que tinha sobrado, peguei tudo que sobrou, textinho que tinha lá, Maria Antônia, e por aí vai. O que sobrou demais, bom, fiz um vídeo registrando, eu retirando o trabalho, recortando, performando com ele. E expus, depois, em 2008, porque foi um processo longo, o resultado desse resgate, que eu chamei a exposição de retaliação. Quer dizer, agora, teve durante todo o processo, por exemplo, eu fiz o trabalho, as primeiras quatro imagens que eu, vamos dizer, resgatei, eu levei para a Arco, para a feira Arco, que em 2003, acho que em 2004, eu fui, eu fiquei lá num setor que chamava Pincame, então, e daí resolvi levar o trabalho do procuro-me, então, fiz o vídeo e fiz um folder contando toda a história do trabalho e tal, porque, inicialmente, até eu me defrontei com essa situação, quer dizer, era um trabalho que dependia do contexto, da história. E a minha ideia, justamente, era, aos pouquinhos, conseguir resgatá-lo, tirar do contexto, tanto é que eu considero, vamos dizer, entre aspas, o resultado final desse trabalho, uma peça que sobrou, quer dizer, que sobrou não, tem outras, mas, que se chamava Hífen, quer dizer, que era o Hífen, é o Hífen, que até não está nessa foto, mas, que é o Hífen que separava, eles de mim, o outro, eu e o outro. E, enfim, daí levei para a Arco, e foi muito engraçado, porque daí saiu uma notícia no jornal, que o trabalho estava na Arco, e daí eu recebi uma carta do grupo, bom, primeiro que eu recebi uma, dizendo que não foram, o segundo ataque de roubar as imagens, e não foram eles, não foi o grupo Arte Atá. Então, eles disseram que a Folha noticiou, na época, que tinha sofrido mais um ataque do grupo Arte Atá. Depois me agradeceram muito de ter levado o trabalho para a Arco, porque, justamente, né, quer dizer, esses quatro primeiros, inclusive, era a pichação, foram os quatro que eu considerei resultado final já, então, quer dizer, na verdade, tirei deles e virou o meu. E por aí vai. E, bom, e esse trabalho daí foi, me acompanho até hoje. Bom, aqui são, deixa eu ver a hora aqui, se eu estou me avançando. É, deu uma hora já, né? Eu vou, são quatro, é uma série de quatro vídeos, que chama Não Quero Nem Ver, que eu fiz em 2005, para a Bienal do Mercosul. Na época, a curadora era o Paulo Sérgio Duarte. E esse trabalho, também, de algum modo, assim, eu considero, assim, para mim, pessoalmente, quer dizer, não necessariamente que ele seja especial, mas, por ser um momento, eu acho que eu, quer dizer, são os primeiros vídeos que, de fato, por exemplo, eu participo da edição totalmente diferente, por exemplo, da situação lá do George Segal, né, que é um vídeo que eu adoro, mas aqui eu, na verdade, já entro mais na própria construção, concepção, tal, embora tenha tido um parceiro maravilhoso, que é o Luciano Marius, mas é, quer dizer, é um trabalho todo, assim, que eu acho que é um trabalho mais de maturidade, já onde eu concebo o processo com muita consciência, do começo ao fim. Na Bienal, eles ficavam separados e tal, você via um cada vez. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O corpo, o corpo da mulher O corpo de ideias da mulher O corpo de imagens da mulher Há mulheres, há mulheres que pensam o corpo Há mulheres que pensam o próprio corpo Há mulheres que pensam com o corpo Há mulheres que pensam através do corpo Há mulheres que pensam para o corpo Há mulheres que pensam a partir da ideia de corpo Há mulheres que pensam a partir do corpo da ideia Há mulheres que pensam a partir da imagem de corpo Há mulheres que pensam a partir do corpo da imagem Há mulheres que pensam Há mulher Há mulher Bom Nesse caso, os títulos que eu não falei De algum modo, fazem parte, particularmente, esse mais longo É o Já Vi Tudo Que eu acho que é um título E essa é uma questão também que no meu trabalho eu enfrento muitas vezes Porque o título complementa a questão da imagem Então, esse das agulhas de tricô É o Já Vi Tudo Bom, ela não quer ver E o Tato do Olho Mas, particularmente, o Já Vi Tudo Porque tem todo esse processo de abre e fecha e tal Bom Então, agora me encaminhando aqui para finalizar a fala Bom, aqui foi também uma outra instalação sonora que eu fiz Na verdade, numa exposição que se chamava Temporália Onde eu lidava com Foi na Galeria Milã também Onde eu lidava com várias situações de tempo E aqui eu fiz, na verdade, era uma espécie de homenagem à minha mãe e tal Que aqui é ela Que se chamava Electra É que é um nome que eu adoro também Bom, enfim Então, quando a gente era criança A gente sempre brincava daquela história do tempo Perguntou por tempo Quanto tempo tempo tem Então, esse trabalho foi uma Quer dizer, você entrava nessa cápsula de vidro Onde você tinha a visão de toda a exposição E ao mesmo tempo você estava isolado ali E o trabalho de som também foi feito O som, vamos dizer, ele passeava também dentro dessa cápsula E pelo fato dela ser de vidro Dava um efeito, assim, interessante e tal E daí fiz Mostrar só um pedacinho e tal Porque também já estão me encaminhando, me alongando demais Mas de todo mundo... O tempo perguntou pro tempo Quanto tempo tempo tem O tempo respondeu ao tempo Que estava sem tempo pra falar de seu tempo E que ao mesmo tempo Não queria saber quanto tempo seu tempo tem O tempo tentou ganhar tempo Perguntando ao tempo Quanto tempo 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 ganhou Para não responder ao tempo Antes do tempo Quanto tempo tempo tem O tempo perguntou pro tempo Quanto tempo tempo tem O tempo perguntou pro tempo Quanto tempo tempo tem Antecipar Perigo Perigo O tempo respondeu ao tempo Que estava sem tempo pra falar de seu tempo E que ao mesmo tempo O tempo não queria saber Temporal Temporal O tempo tentou ganhar tempo Perguntando ao tempo Bom, mas enfim Aqui era a ideia justamente Ela estava com 90 anos Quando a gente gravou E foi uma experiência muito curiosa Assim, porque eu fiz o trabalho Também com o Cid Ela gravou Eu gravei Daí peguei o texto Trabalhei e tal A partir dessa brincadeira infantil E daí Quando eu voltei pro estúdio No dia seguinte Da primeira gravação O Cid falou Eu falei Como é que está Daí ele mostrou E de repente Veio essa voz infantil Que eu levei um susto Porque eu não tinha Eu gravei normal O tempo Perguntou pro tempo E foi super estranho Porque ele colocou um filtro Um Photoshop sonoro Que eu imaginava que existisse E de repente Eu ouvi minha prova Quer dizer Eu não sei se ainda Brinquei com a mamãe Falei Minha voz era assim Ah, não sei Me acho que era Mas foi estranho Porque eu me reconheci E ao mesmo tempo Dentro desse tempo maior Bom, essa exposição Conforme eu falei Nesse momento Nasce também um vídeo Que também vou mostrar Pro momento Um pedacinho rápido Nesse caso Que é justamente Toda uma série Sobre o tempo Que eu venho desenvolvendo Já desde então Que foi 2009 Que se chama Tempinhos E a ideia justamente É uma performance Ali com tempos absurdos Dentro do próprio Tempo da performance Isso foi feito No ateliê Quer dizer Assim Ele é Mais caseiro Mas São ponteiros Microscópicos Daqueles de relógio De pulso De pulso E assim Tchau 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 Bom, são várias situações como essa, que vão se desenvolvendo ao longo do vídeo. Bom, esse vídeo... Bom, eu participei o ano passado da Bienal de Lyon, e também foi uma experiência muito legal, que eu vou finalizar com ela. Aqui, na verdade, eu levei... A curadoria era a Curadora Vitória Norton, que é uma curadora argentina, até que eu conheci na época do Mercosul, quando eu fiz a rádio visual. E ela... Enfim, a gente conversando e tal, eu tive uma coluna no jornal durante três anos, no Jornal da Tarde, de 93 a 96. E essa coluna, agora, foi para mim um processo muito legal, era uma coluna semanal, todo sábado, e foi um processo interessante, porque me deu muita disciplina, quer dizer, eu tinha plena liberdade, cada sábado eu fazia uma coisa diferente. Aqui, a gente tem alguns exemplos. Eu criava diálogos com outros artistas, eu elegia temas, e a partir desse tema, eu fazia, enfim, coisas do tipo, sei lá, mato, logo existo. Ali, por exemplo, são situações, até que eu fiz montagens de os assassinos e suas vítimas em situações, como se fossem amigos e tal, que era a ideia, justamente, de você matar uma pessoa e ganhar identidade a partir de você como um anônimo, enfim. Ou situações, justamente, de conversas com, sei lá, ali tem Boyz, Man Ray. Aqui é com uma artista, coincidentemente, eu tinha uma roupa que eu fiz, até que era um projeto de fazer aqueles bonecos de João Bobo, que era uma ideia, nunca fiz esse trabalho, mas, enfim, daí descobri que uma artista que provavelmente nunca vai saber, que se chama Annie Guilhomin, que ela nunca vai saber que ela saiu dessa, sei lá, ou talvez um dia saiba, mas, enfim, quando eu vi, ela tinha uma roupa parecida. Então, eram várias formas de diálogo a partir de temas. E, bom, e daí agora, recentemente, essa exposição, a Bienal de Lyon, ela veio para... tem uma versão mais compacta, tal que abriu agora, recentemente, em Buenos Aires, na Fundação Proa. E o trabalho que eu fiz maior em Lyon, que eu vou terminar com ele, mostrando que foi uma instalação sonora, e participei da Bienal também lá no museu, estavam os tempinhos e essas colunas. E daí agora eu trouxe para Buenos Aires e estou começando também a fazer um trabalho de gravação, de performances vocais também, a partir dos textos da coluna. E isso você ouve lá em... Eu não vou pôr agora, porque eu acho que ele vai ficar muito longo, só vou terminar com o vídeo. Então, a ideia, justamente, é uma vitrine sonora, onde você tem a tradução de os textos, algumas colunas que eu selecionei, diferentes de Lyon, e você tem leituras performáticas. Bom, enfim, esse trabalho, eu espero que um dia mostrar para vocês, pronto, finalizado, que eu quero estar evoluindo com isso. E, bom, e para encerrar, eu vou mostrar, foi um trabalho que eu fiz na Bienal, que foi uma instalação audiovisual, que eu chamei, inspirada no mito de Eco e Narciso. Eu não sei se todos aqui conhecem a história de Eco e Narciso, que é, assim, eu confesso que eu conhecia em parte. E, bom, quando eu fui convidada para a Bienal, eu visitei o espaço e tal, para escolher onde é que eu ia trabalhar. E tem um silo central, que é um que vocês vão ver no vídeo, que tem 23 metros de altura e tal, e ele tinha muita reverberação. Ele fica bem na entrada de um espaço muito bonito, que se chama Sucrier, que é onde acontece parte da Bienal. É uma situação até muito interessante, porque parece muito com a de Porto Alegre, da Bienal, porque é na beira do rio, o suor, é um lugar muito bonito. E daí tinha reverberação no espaço e tal. Daí eu fiquei com aquela coisa de Eco. Falei, poxa, eu vou trabalhar numa... vou pesquisar aqui. Entrei, fui ver Eco e tal. Daí me deparo com a situação de que Eco era uma ninfa, uma musa, uma ninfa que vivia lá nas montanhas e tal. E que Eco foi... Isso está, inclusive... Eu me baseei em partir do poema do Metamorfose, do Ovidio e tal, e ele conta, é lindo. E daí ela é convidada pelo... Quer dizer, ela... Zeus pede para ela, na versão grega, ele pede para ela entreter a mulher dele, era enquanto ele ia brincar com as outras ninfas no bosque. E ela falava demais. Então, aliás, como... Ela falava demais. E ela acabou entregando os deuses, e a Hera ficou louca da vida e tal, não sei o quê. E deu uma maldição para Eco, que ela estava condenada a repetir as três últimas palavras das frases para o resto da vida. E Eco, desesperada, sai correndo, entra no bosque e tal, chorando e tal, sofrendo. E, de repente, ela se depara com Narciso. Então, você tem Eco, reverberação, e ela se apaixona. Está lá Narciso, olhando sua própria imagem, e ela imediatamente se apaixona por Narciso, e só que ela tem que... Daí ela cria um discurso de forma que ela consiga, repetindo as palavras, porque, por exemplo, começa a situação, e ela fala, Narciso ouve o barulho e tal. Ela fala, tem aí alguém? Daí ela fala, alguém, alguém, alguém. Então, ela começa a burlar o discurso, driblar ali, de modo que ela consegue chegar no Narciso, repetindo as últimas palavras e dando uma noção de um discurso de aproximação. Quando ela chega, Narciso empurra, fala, não. Daí ele percebe o mal-entendido e fala, não, eu prefiro morrer a ficar com você. Quer dizer, a viagem dele era toda a própria imagem. E daí, é bom, daí na história, no mito, ela definha, a carne evapora, e ela vira uma voz sem corpo, pairando para sempre. Então, bom, eu fiquei, daí também encontrei um trecho do Derrida, falando numa aula dele no YouTube, falando sobre o mito de Eco e Narciso, sobre que, na verdade, eram dois cegos que não conseguem, que a repetição sonora também é uma forma de cegueira, da mesma forma que Narciso. Era a impossibilidade do discurso, da imagem com o som. Então, daí construí, no início até parti para uma poética, mais, entre aspas, mais literal. Depois eu vi que o caminho não era... Foi um processo difícil, porque foi a primeira vez também que eu lidei com... assim, quer dizer, fiz um trabalho, vamos dizer assim, inspirada numa situação narrativa de fato. Então, eu tive que também tentar transcender essa história toda, para poder falar dela. Bom, resumo da ópera. Eu vou mostrar o trabalho e a gente encerra para conversar. Se for o caso também. Com�a! Amém. Do not sleep. Amém. 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 Pouvez-vous me voir? Pouvez-vous m'écouter? C'est toujours comme toutes sortes paroles? Un aveuglement. Quand un parle, parler ce n'est pas voir... Donc, ce sont deux aveuglements. Echo et Narcis sont deux aveugles. Ils s'aiment... Então, como dois aveugles podem-se aimar, é essa a questão. Eu sou fadigue de ver, eu sou fadigue de ouvir, eu sou fadigue de ouvir. Eu sou fadigue de ouvir, eu sou fadigue de ouvir, eu sou fadigue de ouvir. Eu sou fadigue de ouvir, eu sou fadigue de ouvir, eu sou fadigue de ouvir. Ai, eu estou cansada de ouvir Estou cansada de ver Som sem osso Voice without body Som sem osso Voz sem corpo Sound without bones Voice without body Voz sem corpo Som sem osso Voz sem corpo Sound without bones Voice without body Voz sem corpo 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 Essa questão do som Só para finalizar Como eu falei da coisa do Essa questão da voz sem corpo Que eu detectei com a história da radiovisual em 2008 E fiquei fascinada com isso E quando eu encontrei a eco Que de algum modo representa isso Então aquela instalação inicial da sonoplastia E também a ideia de trabalhar com essa coisa da voz sem corpo Enfim, imaginar o entorno dessa voz É isso, desculpa, desculpa, desculpa Eu não te ensina Eu não te ensina Oi, eu sou o Rodrigo. Eu queria saber como foi trabalhar nesses diferentes países. E cada obra que você fazia, como foi? Olha, foi a minha primeira experiência de Bienal Internacional. E, no meu caso, tem uma peculiaridade que eu falo português. A minha língua, a língua que eu trabalho, que eu domino, é a língua portuguesa. Então, o maior desafio foi ter que trabalhar. Até decidi fazer três planos linguísticos. Trabalhei com o francês, que era a língua local, inglês e português. Esse foi um primeiro desafio, e que é um desafio de um modo geral. Depois, nesse caso específico também, eu tinha essa situação que o lugar... Eu me apaixonei pelo lugar, mas era um lugar também difícil, porque era um lugar de passagem. Então, como trabalhar com o tempo da performance? Ela era maior... Ela tinha um trecho também em latim, do próprio vídeo e tal. E daí também, esse foi um exercício... Depois eu soube, por exemplo, foi engraçado, que nos anos 80 ou 90, o John Cage tinha feito... Bom, tinha feito uma performance exatamente nesse lugar, quando ele participou da Bienal, e que, na verdade, era uma performance 24 horas de concerto, de piano. Entrava um pianista, saía... Então, tinha essa questão do tempo, que foi toda uma reflexão. Foi uma experiência muito legal. Agora, sei lá, foi, é difícil. Bienal é uma situação muito grande, é meio... Salve-se quem puder, do ponto de vista prático mesmo. Então, aprendi muito. Se eu tiver a oportunidade de participar de outra, já sei várias coisas. Eu acho que você tem que estar com o seu trabalho, assim, o maior domínio que você tiver, tudo é tentar depender só de você, porque é complicado, embora, assim, particularmente a Bienal, por exemplo, uma vez eu até acompanhei meu pai na Bienal de Veneza, em 86, e, num certo sentido, foi até bem pior do que, assim, não sei se é porque é Itália, aquela coisa e tal, mas foi uma situação, assim, de chegar um momento, assim, ter que... Lembro que estava a curadora, na época, era Radá Abramo, ou estava o Cláudio Abramo e tal, que ainda era vivo e tal. Nós, todo mundo tirou o sapato e tudo, fomos lavar o chão do pavilhão. Era o pavilhão brasileiro e tudo, mas... Então, eu digo, quer dizer, do ponto de vista prático, eu acho que, assim, o que eu aprendi é muito... Por outro lado, é super bacana também a oportunidade que você tem de... Mas o que eu enfrentei também era essa situação desse espaço, que era fascinante, mas era um espaço... Quer dizer, como reter as pessoas ali, ao mesmo tempo eu sabia que a qualquer momento que elas passassem, tanto faz também, quer dizer, eu me convenci que ela pegasse um fragmento. Por outro lado, outra dificuldade, isso de um modo geral, não necessariamente só na Bienal de Lyon, mas a situação de você trabalhar com som é muito complicada, porque se você pensa que uma Bienal dura dois, três meses, e as pessoas que estão ali, que trabalham ali no dia a dia, ficarem ouvindo aquele trabalho o tempo todo, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, até que ponto, onde eu podia ir, entendeu? Depois, cheguei à conclusão que se eu tivesse feito o trabalho mais longo ainda, porque ele acabou ficando com sete minutos, ele era com onze, talvez tivesse sido melhor. Eu digo no sentido das pessoas que ficam lá, porque a coisa era mais variada. Agora, por outro lado, eu conversei isso com a curadoria, ao mesmo tempo a curadora falou, não, é teu trabalho, mas é difícil, sei lá, eu fico preocupada. Então, ao mesmo tempo ali não ia funcionar um som fechado, então corria o risco. Enfim, mas essas foram as maiores dificuldades que eu encontrei e foi onde também eu aprendi. Eu tenho certeza que para a próxima, essas situações, quer dizer, coisas que eu enfrentei. E essa questão da língua também, que às vezes é difícil. É, só, desculpa, é que ainda meio nessa questão. O fato de ser outra língua foi difícil para fazer o trabalho assim, ou você já sabia? Não, o trabalho em si não. Mas, é, como, por exemplo, eu me sinto, quer dizer, claro, eu construí o trabalho em português e depois trabalhei com a tradução. Quer dizer, foi nesse sentido, mas, sei lá, talvez, a outra dificuldade que eu enfrentei também, que foi a primeira vez, porque, bom, todas as vozes são minhas e tal, mesmo a voz masculina e tal, mas outra dificuldade que eu enfrentei maior, eu acho, quer dizer, embora estou acostumada com a performance vocal, foi trabalhar com um enredo já pré-estabelecido. Tanto é que chegou um momento, eu falei, putz, mas o que eu fui inventar essa história, que é linda a história, e como dá conta daquela história, sem cair, por exemplo, numa situação de novela, Eco e Narciso e tal, porque no começo eu estava, assim, com o roteiro mais amarrado. Depois, a hora que me deu, eu falei, não, o mito de Eco e Narciso, para mim, tem que ser um pretexto, eu tenho que transcender esse mito, tanto é que eu tento traduzir a história. Quer dizer, ali você tem, ali no roteiro da Bienal, no guia, no catálogo, sei lá, você tem lá do que se trata. Mas, nesse sentido, assim, para quem também não tem a menor ideia e não parasse para saber do que se trata, que era porque a pessoa via lá, nem olhasse a legenda, a própria sonoridade, a própria situação ali tinha, sei lá, eu pretendia que a pessoa parasse e prestasse atenção de algum modo. Então, quer dizer, e também, ao mesmo tempo, sei lá, você não tem domínio das entradas do teu trabalho. Você determina ali uma faixa, uma margem de segurança e depois, não, e vai. Mas, nesse caso específico, foi muito isso. Quer dizer, foi um confronto natural. Quer dizer, cada trabalho também pressupõe, não é? Aquilo que eu falei no início, essa questão desse confronto com a linguagem, como você, enfim, construir esse trabalho a partir dessa... Quer dizer, como... É muito essa situação mesmo, não é? Como você expressar? Todo trabalho passa por isso. Quer dizer, eu tive essa dificuldade em eco-nascido, como em outros, outro tipo. Mas eu acho também, por outro lado, internacional também, às vezes, também tem um pouco de mito. Mas, no fim, é tudo igual também, num certo sentido. Dificuldades todas de produção. Bom, basta dizer, no último momento, no caso lá da exposição no museu, lá da vitrine, era um museu belíssimo, que tem em Lyon, que é daquele Renzo Piano. Então, no fim daquela noite fatídica que você vira à noite, até, sei lá, as minhas legendas não chegaram, eu fiz legenda no computador. Eu, sozinha, como eu estava com uma pessoa me ajudando, fiz a legenda no computador, imprimi, não sei o quê, recortei e pus na vitrine, porque eu sabia que não ia dar certo. No dia seguinte, por exemplo, quando inaugurou a Bienal, quando eu cheguei, eu tinha saído, deu uma, não sei o que aconteceu também, trocaram o meu vídeo para um outro artista alemão. Então, na minha sala estava passando, porque era um vídeo de cirurgia, olha que maluquice. Então, como o meu era o tempinho, alguém fez uma conversa. Então, essa lei de Murphy existe no mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, a gente tem esse mito, que é diferente, não é, é igual, no fim das contas. É só a oportunidade de você dar uma visibilidade. E tem retornos também que, assim, pessoas que, na verdade, nem conhecem o seu trabalho, estão vendo pela primeira vez, sem, quer dizer, com outro tipo de repertório. Então, você tem uns retornos legais. Oi. Oi. Eu sou a Carolina. Você falou que na Bienal do Mercosul curou uma rádio, mas você não entrou em detalhes. Eu queria saber dessa experiência. Foi uma experiência muito legal. Porque essa Bienal foi uma Bienal chamada Grito e Escuta. Então, a curadora, que é a mesma de Lyon, que eu até conheci nessa época, teve a ideia de fazer uma Bienal onde ela, ela era curadora mesmo, quer dizer, profissão e tudo, e ela convidou artistas, no caso, eram nove artistas, oito artistas, e ela, a nona pessoa, ela era curadora-chefe de vários países da América do Sul, América Latina. Então, tinha a curadora argentina, a artista era Marina De Caro, que fez o projeto pedagógico. Enfim, foram Bernardo Ortiz, até colombiano, chilenos, enfim, era um grupo de artistas que já de início já foi genial, porque a gente sentava para encontrar todo mundo, quer dizer, eram cabeças completamente diferentes, pessoas que se conheceram a maioria ali no processo. Então, foi uma coisa muito intensa. E o Arthur Lescher, que é artista aqui, nosso, tal, brasileiro, o Arthur, bom, a Laura Lima participou também, foi quando eu conheci, até me aproximei mais da Laura Lima, que foi muito legal também. O Arthur, daí, tinha sido convidado pela Vitória, e ele teve a ideia de fazer uma rádio. E daí ele teve a ideia de me convidar, daí ele falou, bom, a Lenora pode desenvolver essa rádio e tal. E daí, assim, foi feito. Eu tive a ideia de fazer uma rádio que se chamava Rádio Visual. Aliás, acho que no site do Mercosul, no site da Bienal do Mercosul, acho que ainda tem resquício da rádio. Porque, quer dizer, fizemos uma rádio que funcionou durante o período da Bienal. A gente conseguiu um convênio lá com a radicultura local. Então, todo dia, era às 10, porque, na verdade, eu parti do John Cage, justamente, quer dizer, era um dos... Tinha vários que a gente, entre nós, chamávamos dos pilares da rádio. Então, no meu caso, era... Eu pus o Orson Welles, John Cage, o Glenn Goode, quer dizer, enfim, artistas e criadores que passaram pela situação de rádio de algum modo. E daí eu bolei também dentro, uma das coisas da rádio foi uma atividade, quer dizer, foi um projeto que era a sede simbólica da rádio. Porque a gente tinha uma sede maravilhosa dentro da Bienal, na beira do Guaíba. Então, tem imagens lindas desse lugar ali, naquele lugar é especial mesmo. E, então, era um lugar todo envidraçado. Então, eu passei três meses ali trabalhando, muito legal, e fazendo a programação da rádio, que era toda focada nas curadorias. Então, por exemplo, sei lá, a Laura Lima tinha o setor dela lá, a curadoria dela era o absurdo. Então, por exemplo, tinha programas com toda a programação voltada para a questão do absurdo. Eu até, por curiosidade, eu até tenho toda a programação da rádio gravada, até a própria Bienal tem. E a ideia era que isso fosse lançado depois como um produto mesmo, esse registro. Mas, enfim, isso não aconteceu. Mas o que foi legal, daí também, que eu fiz essa sede simbólica, onde nós convidamos... Daí eu fiz uma convocatória, tal, um edital, entre aspas, convidando artistas, músicos, artista, músico, designer, enfim, várias, várias, várias frentes, para fazerem uma peça ao redor... O tempo da peça teria que ser ao redor de 4,33. E daí você gravava isso, tinha uma ficha lá, se inscrevia. Bom, eu achei que ia ter um número de... Porque a ideia, justamente, era depois que eu montei uma arquibancada ali na frente da sede da rádio, e essa arquibancada voltada para o Guaíba, com redfones. Então, a ideia, que era uma ideia keydiana também, era da construção de uma peça só a partir de fragmentos. E daí as pessoas mandaram, desde... Teve pessoas que, quer dizer, de um modo geral, eram alguns nomes conhecidos e tal. Enfim, e mandaram essas peças que depois você ficava ouvindo ali. Então, tinha desde receita de... Uma pessoa que mandou receita de bolo, outra... Então, acabou virando aquilo um grande happening. E esse CD está gravado, e esse sim, tem esse, que essas peças você pode encontrar no site, e tem no catálogo da Bienal do Mercosul desse ano. Mas foi uma experiência muito bacana, porque também, assim, eu entrei no universo, resolvi pesquisar, eu tinha uma equipe também, eu tive muita sorte, uma equipe local ali, uma meninada, tanto de Curitiba, que teve um pessoal que desceu, foi para lá e tal. Enfim, a gente montou uma equipe como de Porto Alegre. Então, uma equipe azeitadíssima, mas foi muito legal. E justamente a gente fez uma pesquisa muito grande com instalações sonoras, tudo isso para poder tocar na rádio. Então, a rádio tinha essa programação que era distribuída de acordo com os temas de cada curadoria, passava por entrevistas e tal. Mas tudo assim, e a cada dia também a gente tocava, tinha uma programação musical dentro daquele universo, e tocava essas peças do 433, que acabaram se inscrevendo quase 200 pessoas, eram 188. Foi uma coisa, assim, incrível. Quer dizer, eu imaginei que era pouca gente, enfim. E a rádio durou durante esse período e começava, isso que eu ia falar, ela começava todo dia, assim, sei lá, porque a gente trabalhou com espanhol, tinha um programa, por exemplo, de Portunhol, da Ivana Volaro, que é uma artista argentina também, que tem essa viagem com o Portunhol. E daí o programa durava uma hora e ele começava todo dia, por exemplo, em Buenos Aires são 22 horas e 4 minutos e 33 segundos. Em Bogotá são... Porque a hora era sempre aqui às 10 horas, 22 horas, até 4 horas. Mas daí a gente dava sempre o horário de cada país envolvido na Bienal. Enfim, foi um divertimento. Muita farra, muita alegria, foi muito bom. E justamente foi quando... Quer dizer, por isso que eu digo, o meu trabalho dali para cá, esse aspecto do verbo e voco visual, o aspecto voco acabou também entrando muito forte dentro do meu mundo, então, por conta disso. Obrigada. Oi, sou o Antônio Wagner. Eu tenho, assim, bastante curiosidade quanto ao processo criativo. E dentro do processo criativo, principalmente a questão da concepção da obra de arte. Então, se você pudesse comentar um pouquinho do... Como que é o seu trabalho conceptivo, digamos, de um determinado trabalho. E um complemento seria... Se você, dentro da sua formação, ou da necessidade que você tenha visto para conceber as suas obras de arte, se você tem alguma formação ou de teatro para poder fazer as suas performances. Eu até quis fazer teatro na época. Eu tinha uns 14, 15 anos e eu tinha vontade. Mas, bom, com relação... Acabei não fazendo, mas, enfim... Acho que a questão dramática, assim, claro, eu acho que ela passa, obviamente, pelo meu trabalho de vários modos. Tanto só visualmente, não necessariamente até me expressando. Mas, bom, o processo, meu processo criativo, acho que, como qualquer um, acho que, sei lá, cada caso é um caso, entendeu? Cada trabalho é um processo. Hoje em dia, até, eu já estou um pouco mais confiante no processo, porque sempre, sei lá, do ponto de vista, vamos dizer, subjetivo, sei lá, pelo menos para mim, eu tenho sempre momentos de angústia, você tem momentos que você tem a sensação que a fonte secou e coisas por aí. Mas, ao mesmo tempo, também... Agora, eu procuro... Eu trabalho... Tem hora, por exemplo, até eu sempre digo assim, como eu trabalho com essa coisa de trabalhar com várias linguagens ao mesmo tempo, sei lá, tem muita coisa que parte, às vezes, de uma frase, da palavra, uma palavra que me motiva e se transforma a partir dali, vira um vídeo. Sei lá, um exemplo que me ocorre aqui, aquele da utopia, por exemplo. Eu estava até viajando, quando eu aproveitei, estava pensando no trabalho e tal, o que eu ia fazer, daí fiquei refletindo sobre a utopia, o tema lá que eu tinha que desenvolver, porque, no caso, a exposição, o tema era esse. E acabei pensando na frase... Me ocorreu... Eu estava nos Estados Unidos naquele momento e tal, e daí eu... Me veio aquele... There is no place like home, que é um clássico. Então, daí, quando me veio essa frase que coincidiu... Porque também tem muito isso também, você está ali focado num tema, numa coisa, e é aquela história que diz, quando uma mulher está grávida, de repente, ela olha o mundo inteiro, todas as mulheres começam a parecer grávidas de tudo quanto é lugar. E eu acho que é um pouco assim, a partir do momento que você... Agora, eu trabalho muito com a notação. Muitas vezes eu pego uma... Por exemplo, esse trabalho do prego ali, agora, que fazia tempo que eu não mexia com ele, preparando esse material para trazer aqui, eu achei anotações que eu falei, puxa, eu esqueci que eu queria dar continuidade a esse trabalho, numa série que se chama Pregação. Eu tinha até esquecido, entre as minhas anotações. Então, isso assim também, conforme o tempo vai passando, você vai acumulando muita coisa que você vai deixando ali no forninho, fermentando antes de entrar no forno. Por exemplo, a própria experiência da minha coluna, que eu falei para vocês, foram três anos que eu tinha, semanalmente eu tinha que entregar, porque o jornal sai lá, tem que estar lá o trabalho, sexta-feira tinha que chegar lá no jornal tudo direitinho, já eu que desenhava a própria coluna também. Então, também, ali aos pouquinhos, eu fui, quando eu vi, eu estava com uma fábrica, então eu tinha várias, porque algumas ainda não estavam totalmente... E ali eu trabalhava muito com a memória também, então eu pensava num tema, espelhar-se, sei lá, eu falava, puxa, espelhar-se, tem aquela foto do fulano de tal, do Manu Reik, que na hora eu não tinha, então eu deixava anotado, já ia trabalhar daí. Então, assim, eu acho que ao longo da vida, da trajetória, você vai... Mas eu acho que sempre assim, varia muito, mas às vezes nasce de uma palavra, às vezes nasce de uma própria, de uma imagem. E a velha história também, eu acho, sei lá, que é um clichê, mas que meu pai sempre falava também, que é o famoso 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, realmente, eu acho que esse, a partir do momento que você se dispõe a trabalhar também dentro da linguagem, trazendo a consciência da própria linguagem para o teu trabalho, quer dizer, você quer... Eu tenho muito essa coisa, eu quero... Assim, eu preciso estar confiante que aquele trabalho só termina quando eu senti que ele gerou um sentido para mim, não necessariamente para o outro, mas eu tenho que estar satisfeita com essa... em gerar um sentido e achar... Esse, por exemplo, de Lyon, é um trabalho que eu tive dificuldade depois mais para cá, assim, até aceitar um pouco, porque eu achei que tinha ficado um trabalho muito enigmático. De fato, é, porque o tema também depende de... Mas, enfim, varia muito. Eu teria tempo para uma última pergunta que nós já estávamos... Você estava com o dedinho assim. Se alguém mais tiver uma pergunta... Agora é bom ter que tirar a mão. Se vocês forem... Qual de vocês quer levantar a mão? Se você for rápido... Então, na verdade, é que não é bem uma pergunta, assim. Eu não consegui formular em forma de pergunta, mas eu queria que você falasse mais um pouco dessa coisa que tem principalmente no começo, assim, da sua, enfim, carreira, quando você mostrou, e muito forte do poema, dessa coisa do poema e do poema escrito, porque depois você vai desenvolver, enfim, com a coisa falada. Mas eu não sei, eu queria que você falasse um pouco disso. Olha, eu acho, assim, eu sempre digo que, de algum modo, quer dizer, naquele momento, eu sinto que as duas vertentes, o visual e o verbal, vamos dizer assim, o verbal considerando tanto oralização, performance vocal, que no momento está pesando um pouco mais por conta desse contexto todo que eu falei, mas eu, de algum modo, eu acho que eles sempre caminharam juntos, de um jeito ou de outro, dentro do meu trabalho. E por isso que aquele poema da máquina de escrever, que eu disse, que nem tem palavra, mas, de algum modo, a palavra está totalmente, tanto é que eu fiz questão que eles chamassem poema. Então, eu acho que a palavra está sempre presente, quer dizer, a poesia, talvez ela não seja, por exemplo, eu tive, em algum momento, a ilusão de ser poeta, só poeta e tal. Quer dizer, tive essa vontade e tentei, de algum modo. Mas, já de cara, eu percebi que, mesmo sendo poeta, quer dizer, eu tinha que ser poeta pós-poesia concreta, de algum modo, que era pós-verso, que o Marcuri, até que é isso que eu citei da curadoria dessa exposição, fala. Quer dizer, não adiantava também eu tentar um caminho, tinha que ser o pós ali. Então, mas eu, assim, eu acho que as coisas, não sei, eu acho que se integraram, se amalgamaram de tal forma, hoje em dia, que eu nem sei o que, não tem hierarquia nesse processo, quer dizer, um é mais importante que o outro. Ora, talvez, como eu falei, nasce um trabalho de um poema, de uma, sei lá, o Ela Não Quer Ver ali, por exemplo, essa questão da visualidade, da negação que eu falei lá atrás, sempre a palavra de algum jeito está por trás, mesmo não estando fisicamente presente. Não sei se eu respondi. Só com a imagina? Claro, não, mas o que eu fico preocupada é que eu que avancei demais. o senhor Murilo. Bom, sobre esse silêncio, essa concisão dos textos e essa visualidade dramática também do corpo da mulher, boca, o corpo, você pensa na mulher que pensa no corpo da mulher, quer dizer, as questões de gênero, o feminismo, atravessam a sua obra também? Eu acho que não, assim, objetivamente, nunca, desde o início, quer dizer, claro, eu vivi, como eu falei, minha formação ali, no final dos anos 60, início de 70, período forte, de toda essa revolução, e da própria questão feminista. Eu acho que, até, quer dizer, nunca fiz, assim, pensando conscientemente, mas eu acho que, naturalmente, pelo espírito de época, essa questão acaba passando pelo meu trabalho, não tão conscientemente, porque você tem artistas, assim, muito focadas, e que nem por isso, quer dizer, são interessantes, sei lá, muito focadas na questão feminina em algum momento e tal, sei lá, talvez, a Bárbara Kruger, a própria Cindy Sherman, eu acho que, estou dizendo assim, para pegar as da minha geração e tal. Então, acho que é uma questão que acaba, naturalmente, passando pelo trabalho de nós todas, mas eu imagino também que a própria Cindy Sherman, a própria Bárbara Kruger, não necessariamente, quer dizer, isso acho que é uma refletição. E é engraçado, porque também ali, nesse texto da mulher, quer dizer, eu tento justamente transcender a coisa do corpo, porque é a partir do corpo da imagem, a partir do corpo da ideia, e tentar, mapear, vamos dizer, várias possibilidades de uma mulher enfocar. Mas eu, por exemplo, eu acredito em certas, já me perguntaram isso, eu acredito, por exemplo, em uma arte que tem um toque mais feminino, vamos dizer assim, eu acredito em alguns trabalhos meus, por exemplo, eu vejo, o procuro, eu não consigo, sei lá, posso estar redundamente enganado, eu não consigo imaginar um homem fazer aquele trabalho, eu não sei, quer dizer, do Chatein ali, o Anta, de que é uma outra, mas é outra questão, quer dizer, o tipo de questão, não sei, isso também é um pouco subjetivo, mas o fato é que, sei lá, mesmo, mesmo, mesmo se entra a questão da mulher assim, tão claramente, particularmente, nesse texto, nesse poema, que depois eu usei no vídeo, aliás, esse poema também nasce, ele nasceu na minha coluna, naquela coisa que eu falei para vocês, de trabalhos que vão, vindo e vão, e a minha coluna foi um manancial, assim, de muitos trabalhos hoje que nasceram lá, esse texto nasceu lá, que depois, em 2005, eu fui retomar para fazer esse vídeo, que era essa série, Não Quero Nem Ver para a Bienal, e ele foi publicado, curiosamente, no Dia Internacional da Mulher, porque, às vezes, quando tinha um gancho que eu achava interessante, eu usava, entendeu? Então, eu fiz uma coluna nesse dia, então, tinha Garotas Pop, Twig, porque eu tenho também um poema, Garotas Pop, então, pegava todo um universo feminino, mas não feminista, vamos dizer, não é? Bom, eu agradeço a todos, agradeço muito a minha senhora. Muito obrigada, eu que agradeço. Essa fala é bastante interessante, agradeço a todos os presentes, e aproveito para avisar, se você me permite, por favor, que no próximo encontro, que será dia 24 de abril, a gente vai ter um coletivo de Porto Alegre, chamado Cine Água, que é formado pelo Dirnei Prates e Nelson Pellens. Então, voltamos com a presença de vocês. Muito obrigado, muito obrigado, Laura. Muito obrigado a vocês. Ótimo. Foi muito legal. Muito obrigado. Obrigada.